Olá, quando em 1995 o ex-governador Jaime Lerner resolveu implantar o pedágio, ele criou uma alegoria, pegou um mapa do Paraná e desenhou com canetas coloridas um círculo por cima de 2.400 quilômetros de rodovias já existentes e chamou a isso de anel de integração. O governador prometia duplicações, fiadutos, contornos, enfim, prometia um mundo novo. Teríamos rodovias de primeiro mundo com tarifa justa. Era uma lorota. Como todos sabemos, já se passaram 23 anos de exploração e promessas não cumpridas. E por que não deu certo? Porque começou tudo errado. Na época, fizeram uma concorrência na modalidade de concessão onerosa, ou seja, um pedágio com preço alto, prefixado e com uma taxa de outorga a ser paga ao Estado, que seria a conservação de rodovias vicinais não pedagiadas. Ganhava a concessão quem oferecesse a maior quilometragem. Na concorrência, as 26 empreiteiras se reuniram às portas fechadas e fizeram um acordo para fraudar a licitação e dividiram o Estado em seis lotes. Com isso, reduziram a taxa de outorga, que seria a conservação de 3 mil quilômetros de rodovias para apenas 300 quilômetros, 10% do previsto. Em 1998, já com a campanha de reeleição em andamento, o ex-governador Lerner reduziu a tarifa em 50%, pois percebeu que a perder a eleição tamanha era a indignação do povo. Passada a eleição, mais uma trapaça. Eles negociaram o retorno ao preço inicial. Resultado, preço dobrado, supressão de obras importantes e o adiamento para o final do contrato, das duplicações e contornos previstos inicialmente. Por conta disso, pagamos hoje a maior tarifa de pedágio do país. Eu venho denunciando esse conluio há 25 anos. O que eu estou contando, muita gente já sabe. O que vocês não sabem é que estamos correndo o grave risco de continuarmos a ser explorados. Ocorre que, logo após as eleições, o governo federal comunicou ao governo do Paraná que queria de volta as rodovias federais e, junto com elas, diversas rodovias estaduais para fazer uma nova concorrência do pedágio assim que terminasse a atual concessão. Até aí, sem problemas aparentes, pois desde o governo Dilma, passando por Temer e Bolsonaro, o governo federal tem feito as concorrências para as concessões de rodovias na Bolsa de Valores, numa espécie de leilão invertido. Quem oferece o menor preço ganha a concessão. Isso tem garantido pedágios com preços mais justos. Mas não é que, no meio dessa pandemia, eu ouço rumores que o governo federal quer abandonar o sistema de menor tarifa e fazer aquilo que chamam de modelo híbrido. Ou seja, volta a nossa velha conhecida, a concessão onerosa para pedagiar, ao invés dos atuais 2.400 quilômetros, 4 mil quilômetros de rodovias paranaenses. Eles querem repetir o que já deu errado. Fixam uma tarifa com preço alto e leva à concessão quem oferecer a maior taxa de outorga em dinheiro para o governo federal, o que significa, na prática, uma tarifa muito mais alta. O resultado, já sabemos, as empreiteiras farão novamente um acordo e terá sido criado para nós, paranaenses, um novo tibuto, diga-se passagem, exclusivamente para nós. Pelo que eu tenho ouvido, o preço desse pedágio novo ficará entre 70% a 80% do atual. Por outro lado, se a modalidade de menor preço for mantida, o preço do pedágio do Paraná poderá ser reduzido para menos da metade do atual. Então, minha gente, vamos reagir e nos mobilizar. Vamos defender uma concorrência limpa que vença quem oferecer o preço mais barato com o maior volume de obras e no menor tempo previsto para a execução. Nada de modelo híbrido. Isso é um perigo, pois é a manutenção do que temos hoje. Você quer isso para o Paraná? Se não quer, minha gente, vamos nos mobilizar.